Começando mais um Mema Fita aí hoje. Mano, os caras é do funk, é o... Mano, os caras é o trap, é o rap, é o funk, vocês cantam tudo. Aliás, deteu cantar tudo e o outro aqui mixar tudo. O Serpinha resumiu, é a música. É a música. Rapaziada, pô, que saudade de vocês, né? Ficamos uma semana aí. O que vocês estão aprontando aí? Já estão bebendo? Não, calma, ainda não. Eu vi o copo aqui. Tá só puro isso aí? Não, quase. Tá com aditivo, né? Meu Deus, vai devagar, Fifi, pelo amor de Deus, mano. Você tem show hoje não, né? Não, mas eu tenho clipe amanhã. Que horas? De pisar das manhã, às nove horas da manhã. Ah, nove horas, nove horas. Nove que vai virar onze, que vai virar meio-dia. Obrigado, irmão. Nove que vai virar onze, que vai virar meio-dia, né? Pô, rapaziada, nós só trocamos umas ideias aqui, o podcast já começou, mas boa noite pra geral aí que tá assistindo, tá? É isso aí, família. Boa noite na geral. Como que vamos, Deus abençoe. Eu nem apresentei vocês direito, mano. Rapaziada, hoje estamos aqui. Não, que isso, não. Não é por isso, não. É porque, porra, que satisfação. Que honra, né, mano? Você é louco, Fifi. É louco, não tem coisa. Rapaziada, eu sou fã desse cara. Vocês aí que devem ser mais fã do que eu já devem entender o porquê, mas daqui a pouco vocês vão entender mais ainda quem não conhece. Vocês vão ver a voz do meninão em ação, que eu vou convencer ele de cantar. Porque você não queria cantar, né, Fifi, hoje, né? Hoje você queria guardar a sua voz, né? Não, na verdade... Mas eu vou te convencer. Até o final do programa, eu vou te convencer. Eu vou ir já repensando, já vou ver. Eu vou convencer. E aí, Serpinha, tá bem, Fifi? Tudo bem, tranquilo, com essa recepção aqui também. Mostra aí, mostra aí a recepção. Mostra aí a recepção. Não tem que usar o canudo aqui. Não, tá suave, Fifi. Aí, manda um pro Sertoré. Aí, rapaziada. Dá uma atenção, ó. Ó a recepção dos caras. Isso aqui, mano. Agradecer a adega dos meninos aí. A adega Revoada, Underline Premium aí, ó. Com nós aí, ó. Obrigado aí, hein. Os canal estão fechados em todos os podcasts aí, mano. Pessoal da Zona Leste, principalmente. Colam na adega. Fifi, cadê? Cadê o Mike? Tem adesivo lá ainda, Fifi? Acabou. Acabou? Ô, Cris, já deixa adesivo com ele? Ele é da Leste. Que lugar da Leste que você é, Fifi? Lado de Guaianazes. Guaianazes, mano. É perto de você? É perto de onde que eu tô morando agora. Vou fazer uma parceria com você, hein, tio? Aí, calma aí. Só pra lembrar que se foi clicado no podcast, não fazer. Aí, ó. Vai ter que fazer a parceria, hein, Fifi? Confio, cara. É nada. A parceria é dos nossos, pô. Rapaziada, sigam lá. A Dega Revoada, Underline Premium. Vou deixar uma pá de adesivo com ele. Você que quer pegar um adesivinho do Donas, vai lá na Dega dele lá e dá um salvinho. O que que você quer, Fifi? O abafador? Eu tiro, ganha a vida. Abafador? 5% de desconto? Quem for pelo mesmo afim? Ai, que coisa linda. Ai, rapaziada, 5% de desconto em qualquer bebida vendo pelo mesmo afim. Dá ganho uma adesivinha ainda. Coisa boa, coisa boa. Porra, Fifi, dá hora. Um prazerzão ter vocês aí presente, mano. Porra, vocês estão milhões e milhões aí nas músicas, né, Fifi? Graças a Deus. Eu queria dizer que foi muito longe. Fala mais perto, fala mais perto aí. Muito longe? Foi muito longe a viagem até aqui, mano. Tipo, muito longa. Tipo, 10 minutos aqui. 10 minutos aqui. Aonde você mora, Fifi? Pra quem não sabe aí. Jardim João XXIII, aqui do lado da casa aqui do Memafita. É isso mesmo. Igualmente também, né? Da quebrada. É, estamos por aqui. Pertinho, pertinho. Aqui, aqui na quebrada, porra. Vizinhos, vizinhos. Vizinhos. Da hora, Fifi. Pô, pô. E é macho, mano. Uma honra, Fifi, ter vocês aí, igual vocês, os moleques da quebrada. Quantos anos vocês têm, Fifi? Vocês são praticamente a mesma idade, né? Ah, 23. Eu tenho 20. 20? Você já se conhece há muito tempo na música, Fifi? Há uns 3, 4 anos. Faz uns anos que nós pisamos um no pé do outro, hein? Vou perguntar primeiro pro TT. Ô, Fifi, eu te vi mesmo no comecinho. No comecinho, assim, né? Você sempre teve o talento, né? Acho que você já veio de outras vidas. Né? Na música, né, mano? Moleque talentoso. Talentoso, Fifi. Como é que veio, Fifi? Como é que começou essa parada sua com a música? Já começa contando isso aí pra mim, mano. Porque eu mesmo não sei. Na verdade, minha influência mesmo, tipo... Como várias pessoas me perguntam, foi do gospel, tá ligado? Eu, tipo, frequentava a igreja evangélica. Assembleia de Deus. Aí ia com a minha mãe direto, direto, direto. Aí de vez em nunca, tipo, um milhão de vezes eu tinha uma oportunidade na igreja, tá ligado? De cantar? Sim, de cantar. Aí eu escolhia um hino. Aí eu cantava e todo mundo ficava... Nossa, que não sei o que é legal. Sério, Fifi? Tá ligado? Aí, tipo, eu novão, aí que eu comecei a firmar mesmo na igreja, aí eu fui pro grupo de jovens, sabe? Já fui ser, tipo, líder do grupo de jovens. Tipo, aí era muita carga, sabe? Querendo ou não. Tipo, você ia lá... Quantos anos você tinha, Fifi, desculpa? Eu tinha... Essa época eu ia fazer 16 anos. Caralho, novinho, mano. Aí você cantava, já fazia... Era líder do grupo de jovens. Sim, aí eu, tipo, ia pra vários eventos grandes, assim, sabe? Eu já ficava... Cantava no meio de uma pá de gente? Sem vergonha, já não tinha? Tipo, eu tinha muita, 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 muita vergonha. Muita, muita mesmo, tipo, de cantar de olho fechado a música inteira. Sério, Fifi? Mas já, mas já, o pessoal, assim, o pessoal em volta já falava, nossa, cantar muito e tal. Sim, já, já. Vai fumando aí, Sérgio. Me aconselhavam de seguir, tá ligado? Me aconselhavam de seguir carreira, só que é foda, tipo, do jeito que a gente aprende as coisas, até você se descobrir hoje em dia como, pra você aprender as coisas boas. Você aprender as coisas boas da vida, você tem que andar com, tipo, só pessoas boas, tá ligado? Sim. Mas aí eu não comecei assim, tipo, eu tinha muita mais fluência na minha vida, tá ligado? É, Fifi? Tipo, o que? Tipo, eu ficava entre igreja, rua, droga. Entendi. Aí, tipo, eu ficava... Com medo de cantar as coisas por causa da igreja. É, tá ligado? Tipo, com medo de falar, eu tô na rua, por causa da igreja, e com medo de falar, tô na igreja, por causa da rua, tá ligado? Entendi, entendi. Tipo, se for seguir, seguir de verdade mesmo, seguir de coração mesmo. Entendi. Eu brilhava nisso. E quando que você parou de, assim, seguir, seguir mesmo, Fifi? Que você falou, puta, eu... Eu escrevi minha primeira música. Quando eu escrevi minha primeira música. Então, agora eu escrevi minha primeira música.